O Sporting apresentou-se em Leiria com várias alterações no Onze habitual. Jardel e Pedro Barbosa foram titulares, assim como Luís Felipe, Hugo e Dimas. Por outro lado, José Mourinho apostou em três centrais, no Nomenes, Renato e Éder, para travarem a nova dupla atacante do Sporting, formada por Jardel e Nicolai. O jogo teve uma primeira parte musculada e com poucas oportunidades. O primeiro lance de perigo pertenceu à equipa da casa, a um deslize de Nelson que não deu em gol por mero acaso. Depois foi preciso esperar meia hora para voltar a ver emoção. Derley teve tudo para fazer o golo, mas optou por tentar ludibriar o árbitro. Não há qualquer falta, Derley viu bem o cartão amarelo. O Sporting teve maior ascendente, mas foi a união de Leiria que rematou mais vezes à baliza. Fred e Derley tentaram a sorte, mas não tiveram sucesso. E só à beira do intervalo é que o Sporting criou perigo neste livro de André Cruz ao lado. Na reabertura o Sporting beneficiu de uma grande penalidade, a castigar falta de Éder sobre o Luís Filipe. Jardel foi chamado a marcar, concentrado, tranquilo, enganou Costinha. Um golo neste regresso a Portugal. João Bartolomeu, o presidente da União de Leiria, protestou e recebeu a ordem de expulsão. Uns minutos mais tarde, Thiago viu o vermelho direto por uma entrada dura sobre Dimas. No meio dos protestos, o árbitro Pedro Proença também expulsou Nuno Mendes por acumulação de amarelos. Mas o juiz de Lisboa, que o focou-se, consultou e bem o quarto árbitro. E como Nuno Mendes não tinha qualquer amarelo, continuou em campo. Aos 18 minutos, mais um lance polémico na área da União de Leiria. Portagonistas, Nicolai e Bilhul. O árbitro considera que o jogador rumeno simula a falta. Nicolai vê o cartão amarelo pouco depois, o golo do empate. E que golo assinado por Silas. Um pontapé simplesmente portentoso. O Sporting quebra fisicamente, apesar de estar em superioridade numérica, a equipa do Mourinho acredita que pode chegar à vitória e cria alguns problemas à defesa do Sporting. Silas e Derlay continuam a ser uns verdadeiros rebeldes. Bologna preocupado, vê a sua equipa a recuar e a passar por momentos de aflição. Só nos últimos cinco minutos é que o Sporting voltou a aproximar-se da baliza de Costinha. E poderia ter mesmo chegado à vitória nos últimos segundos, que diga-se seria uma tremenda injustiça. Valeu Luís Lozela para garantir o empate.